Olá, pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio junto com o Iago, Gabriel e Marcelo. Olá! Gente, estamos de volta com o Super Mario Party Jambori! Nessa gameplay, nós não vamos fazer um tabuleiro convencional, a gente vai testar os outros modos de jogo que estão disponíveis, né? De jojos, que estão disponíveis no Jambori. E dentre eles, a maioria é, tipo assim, online pra uma pessoa jogar localmente. Como é no nosso caso, temos aventuras aéreas que é de duas pessoas, como no nosso caso. Tem Cozinha Rítmica e Fábrica do Toad, que eu não sei do que se trata essas duas. Ou seja, Fábrica do Toad e Overcooked. Overcooked. Gastronomia com ritmo. Trabalhe em uma equipe com quatro cozinheiros pra criar um prato cinco estrelas. Esse é o Overcooked. É o Overcooked. Ah, então vambora. Deixe o seu Joy-Con pronto e fique a postos para curtir a batida. Ué, que é isso? É Overcooked... Just Dance. Não, é Guitar Hero. Guitar Hero. Vamos começar, gente. Vamos entrar no ritmo aqui. Com os mesmos personagens que a gente gravou no outro vídeo. Fiquei preguiça de mudar de personagem. Ixi, a gente vai levantar mesmo? Sério? Vamos fingir que a gente tá levantada? A gente fica com a coluna ereta assim. A gente fica com a bundinha no topinho da cadeira assim. Jogue no ritmo da música. Ao jogar, mantenha a distância das pessoas. Joguei igual a gente jogava o Wii. Você ficava só fazendo assim, ó. É, ó. Só assim. É, gente. Como a gente não tá sem espaço aqui, vamos ver se rola sentadinha. Só com o topinho da bunda na cadeira assim. Vamos lá. Vertical. Use a alça do Joy-Con. O meu Joy-Con tá sem alça, porque eu perdi a alça desse aqui. O meu tem alça porque tá da alça errada. Alça errada. Arroz, chefe. É hora da cozinha rítmica. O principal jogo musical para aspirantes a chefes. Nossa senhora, estou de a cinco frames. Aqui, ó. Olha. Igual a foto da Pauline. É, a foto da Pauline. Os participantes trabalharam junto para criar deliciosos pratos. Mal posso esperar para ver as delícias que estão preparando. Ixi. Você vai receber um prêmio de chefe com base nos pratos ou nos espinhos em geral. Ih, gatinho. Cozinha um pefo em Itamonia com sua equipe para receber a coroa de chefes superestrela. O momento mais esperado de todos. Vamos conhecer os chefes. A gente pabadeira. Oh, Pauline. 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 Nindy. Espigão. Ah, a gente pode... Oh, a gente pode dar oi, galera. Oi, gente. Chefes, cumprimentem o público, por favor. Claro. Eles dançam. Oi, público. Lindos vocês. Nossa, adorei a sua lace, moça. Linda. E o bala é só... Os pratos preparados hoje serão avaliados por esses aclamados jurados. Os iosho. Os iosho. Multicolor. Eles observaram... Ih, perdi a... Agora é hora de começar batido. Deixa o ritmo ganhar. Eu não vi que a bala não tinha mudado. Ih, é... É assim, olha lá. Ritmo com a mãozinha, entendeu? É assim, ó, gatas, aqui, ó. Como se eu tivesse batendo o bloco do Mario em cima, assim, ó. É porque pra mim ele tá dando certo quando eu faço isso aqui, ó. É, só tem que dar uma batida. Gata, o ritmo é isso aqui, ó. Tá. Isso. Tá. Isso. É isso. O que é isso? Aê, aê. O pior que o meu tem uma hora que eu tava fazendo certinho. Ele... Não. Pra quê? Vai. Nossa senhora. Espejo. Ah, é assim, ó. Eita. Espetou toda, ó. Espetou toda. Espetou toda. É difícil. Ooooooo. Ah, gatinhos. Eita, faltou um tã ali. Que legal. Ai, que merda. Uh, salsichão! Perdi a... a carnola, salsichão. Eu achei que era salsichão. Tá pegando fogo, bicho! Ai, gente, tá me deixando com fome. Empurre. Missão dupla completa. Ai, né? Empurrando. Ah, ah. Pera. Chaco! Olha! Eita! Ih, gatas! Que isso, hein? Uh! Ixi! Ai, ai, ai! Calma, calma, calma! Ai! Não, só uma que acertou ali, hein? Ah! Oh, meu, tô legal! Ah! Perdemos! Ah! Nossa, que troll! Não, que buceta! Meu Deus! Gente, essa foi essa! Que ódio! Essa é troll, porque tem que... O povo que vai primeiro, fode quem não foi! Sim! Exatamente! Passa a manteiga! Passa a manteiga! Que delícia! Manteiguinha! Uma mantequilha! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, não consegui, gente! Ai, não consegui, gente! Ai, entendi o timing! Eu não tinha entendido! Ah, tem que passar várias vezes! Oh, Jesus! Não entendi! Ai, que merda! Que merda! Que merda! Que merda! NOOOOOO! Nossa barrinha tá quase cheia! Gente, muito legal! Esse aí eu fui bem! Eu não posso rir, porque eu tenho que escutar a música! Que saco! Acabou? Vai ser mais! Acabou! Ihhh! Ah, mas a gente quase serviu tudo! Serviu? Servimos, hein? Servimos! Resultados! Ou a gente foi pelo menos 4 estrelas! O Yoshius, pelo menos 4 estrelas, hein? 3.4, gente! Que humilhação! Ah, isso no iFood é aceitável, hein? Não é não! Não é não! Abaixo de 4 selos no iFood é... Não é não! Não é não! Não é não! Não é não! Olha só! Nós servimos sinfonia, hein? É, porque a mágica do jamborei já tá... Já tá na bateria aqui, ó! Gente, a segunda rodada e terceira foi babado, viu? Aquela manteiguinha ali... A manteiguinha foi um dos mais fáceis pra mim... O ritmo tava muito claro na música! Nossa, pra mim eu não entendi nada! Pra mim tava muito difícil! Pra mim a primeira foi a mais difícil de todas, tipo assim, com certeza! Ai, gente, será que... Não, a do pão foi a mais difícil! Achei também! Não, pra mim a do pão foi tranquila! Será que... Quero mais! Queremos mais! Queremos mais! Quero mais! Uiii! Qual será o ritmo que deseja cozinhar? Remix! Ah, não! Olha lá! A gente foi normal, agora tem o lento, tem o rápido e tem o remix! Nossa, pra mim o lento deve ser pior que o normal! Vamos ver! Será que a gente consegue lacrar 5 estrelas aí no lento? Não é tão lento! Mas será que é assim mesmo? Não é assim mesmo, né? Agora o hambúrguer... Ah, legal! De novo! É, de novo! Ixi! Nossa, é assim, né? Droga! Ah! Entendi o timing! Tarde! Olha isso! O hambúrguer fez e tá fazendo, menina! É no... Tarde! Piu! Pam pam pam! Piu! É no Piu, ó! Piu! Ó! É gatinha! Piu! 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 Olha! Piu! 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 Não! Piu! 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 Eu não sei o único que eu vou fazer, ó. Hum, ok. Ah. Esse é bem mais difícil. Nó, gatas. Oh, gente. Ó, grito. Foi, gente, foi. Esse pra mim é muito mais difícil. Esse foi o melhor nosso até agora. Acho que na média, né? Tchop, tchop, tchop. Tchop, 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 tchop. Ah, eu tô amando. A gente não precisa estar em pé pra isso, não? Ainda não. O jogo safado. Ai, que delícia. Ai! Foi grandão, o outro. Ai, gente, eu amei esse. Nossa, esse foi muito... Nesse cu que é impecável, então significa que é que é perfeita. Ah, perfeita toda. Ah, esse... Acelerando. Ah, acelerando. Ah, acelerou, acelerou. O IWARE, hein? Ixi. O IWARE, o IWARE. Achegou a nossa comida. Agora o que a gente tá fazendo? Ah, agora é os hambúrgueres. Accelerate. Todas prontas e preparadas? 3, 2, 1. Accelerate, gente. Accelerate. No! No, putz grila. Ó o Shy Guy pulando ali freneticamente. Né? O Shy Guy loucaço. Oxi. Ai, cedo. Nossa, velho. É, isso tá babado, hein? Nossa, só tarde, tarde, tarde. Ai, de porra. Ai, cedo, cedo, cedo. Dué, quase tomou, não foi, hein? Só as torres de pizza sendo feita. Ô, mano, que lindo, gente. Olha que lealdade do da Rafa. Ixi. Nossa. Só as mãozinhas assim, ó. Nossa. Ai, de cedo. Que isso? Que isso? Nossa, servimos. 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 Horrores. Agora o último, gente. Ah! Tchau, 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 tchau. Gente, meu Deus. E a gente tá num lento, gente. É, que reggaetão lento é esse, hein? Mas esse pra mim é o mais fácil. Esse é, tipo, definitivamente o meu mais fácil. Eu também achei ele mais fácil. Olha, várias medidas. Ô, Yoshis, por favor, Yoshis. Agora vai vir um... Ixi. Duas estrelas. 3.1. Não, gente. Mentira, acho que vai vir uns 4. O 4 vem, o 4 vem. O 4 vem. O 4 vem. O 4 vem. Yoshis. Oh! Veio double 4. 4, 5 food aceita. Já é. 4x4. The way we're going. The way we're going. 4x4. Muito esse cuca popular. Muito bom. Ai, amei, gente. Olha. 95. Beijos, beijos, beijos. Mas esses eu achei mais fáceis do que os outros. É, eu também. Qual será o ritmo que você deseja cozinhar? Ó, a gente tinha feito o normal e o lento. Tem agora o rápido e o remix. Mas pra vocês duas pegarem a vibe, vamos no normal pra vocês entenderem. Mas o rápido eles pegam, não? Você não acha que o rápido eles pegam, não? Ah, eu pego. Você não tem amor à sua irmã, não? Tem, mas eu confio no potencial dela. Ó, vamos no lentinho pra eles entenderem. Ai, eu pensei no normal, então. Mas tudo bem. Se o Yá conseguiu, a gente consegue. Ah, não fui eu que falei, viu, Iago? Foi o Lucas. Agora o remix. Vamos no rápido. A gente não foi no rápido. O remix vai ser com a Charlie depois. Lento, rápido e remix. Isso, vamos no rápido. Depois nós é brate, né? Remix. É, é brate, é brate. Vai! Vamos lá, hein, gatinhas. Ah, não é assim essas coisas, não, né? Não, é outro rolê agora, ó. Ah, não, amei, misturar. Tem que bater um delicioso chantilly, assim, ó. Eu, hein. Não é confuso? Uhum. Ah, gostei. Cedo. Mas na hora que a gente coça na vasilha, te vem. Cedo. Ai, que ferro. Ah, arrasei nesse. Nossa, eu arrasei nesse, gente. Bonitinho. Eu meio que arrasei, viu? Gassinho, é o Goomba chutando. Ele chutando. Ele realmente parece um... Ah, eu empurrei. Ó, empurrão. Empurrão, hein, gente. Empurrão, gatas. Tá, tá, pum, pá. Tá, pá. Pum, pá. Ó, ó, ó. Pera, pera, pera. Ah, tá, agora não? Não. Tum, tum, tum. Ups. Eita. Gente, não tô empurrando nada. Ah! Nossa. Ué, eu nem empurrei. Tarde. Nossa, esse ritmo aí eu não entendi. Gente, alguém na Nintendo não tem ritmo. É, aham. É, alguém na Nintendo não tem ritmo. Eu sei que tá meio mergulhoso. Ai, Nintendo não faz jazz dance. Eu não sei de onde você tirou isso, doida. E onde jazz dance dá pro soft. Ah. Tum, tum. Vai. Vai. Nossa. Meu Deus. Aê. Nossa senhora. Uuuuuh. Gracinha, gracinha. Que nabão. Que nabão. Péssimo. Um nabão. Que nabão. Ó. Uai, faltou uma coisa ali, né? A gente não coletou. Aquela grande assim. É, um cenourão. Era um cenourão. Dois. E aí? Como nós somos, Yoshos? Nós vamos dar liberal. Ah, sei que eu tenho mais rápido ainda agora. Eu já tô tipo assim. Ah, meu Deus do céu. O próximo agora é o Brett. É o remix. A saladinha gostosa. Ó, gente. Mas foi menos de três, gente. Ó, ó. Mas tá bom, gente. Três, dois, 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 dois. Três, dois, 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 dois. É, do normal, né? Tá melhor que eu sou que... Só zero por mim. Gente, três, dois, dois, dois. Entra no iFood, entendeu? É, tá, 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 tá. Eu não peço. É, mas é, tá. Ah, eu nem vi se eu fui o pior dessa vez. Eu acho que eu não fui o pior. Não, irmão. Você não tem que se preocupar com isso. Tem sim. Não tem. Eles nem comeram a nossa comida. Ah, não. Comeram sim. Eles não falaram assim. Que nojo. Nossa, gente. Eles não foram nem comer. É um grandão. É, grandão. Ah, de cortar, ó. Pica, 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 gente. Pica, pica. Ó. Pã, 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 pã. Pã, 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 pã. Foi cedo demais. Foi uma cenoura grande, hein? Pã, 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 pã. Aê. Põe, gato. Quem é Mc Donald no pé da gente? Ó lá, Anu. É, esse aí foi o meu madeiro. Ixi. Vai, lá vem. Pã, pã. 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 Ixi. Pã, pã, pã. Pã, pã. 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 Eita. Você sentiu aí, né? Ah, gente. Vai, celular. A gente jogou a polícia. Não é nada. Pera! Ai. Ai... Ba-da-da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a... Bula, nossa, é o dedo tatuíche... Esse é o dedo tatuíche, é o mais... Esse tatuíche é o pior? Pior! De todos, nossa... Mas eu acho que a gente foi, talvez, melhor, né? Acho que não. Eu acho que não ficou mais... Menos do que 3%! A gente conseguiu 100% no... Do... Isso é um figuro 3.9, hein. Ó, ó, ó. Que lacre! Por isso que o remix é sempre mais interessante. Deixa a música mais interessante. Acro! Tudo pronto? Por isso que o remix de Sympathisa Knife é um lacre. Ariana Grande. Ah, foi o melhor! Olha ali! Não, não foi. Foi o terceiro melhor. Olha ali, é o do hambúrguer, gente. Que mulho! Que lacre, hein. Horrores. Não, 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 não.